Ele vai ser no coro lá, depois do refrão, ele vai segurar o ritmo e tu vai só, glória, glória, eu quero ver quem aqui tem braço, quem tem braço aí levanta, glória, Deus, pode levantar, nem alto, nem alto, não, tu não suar, nem alto, ei, isso aqui alega o coração de Deus, ele olha de novo, Dê uma rajada de glória dele, porque ele tem que poder, dê uma rajada de glória dele, porque ele tem que poder, Mesmo que o inimigo fique furioso Mas o vitorioso daqui é você Mesmo que o inimigo fique furioso Mas o vitorioso daqui é você Mesmo que o inimigo fique furioso Mas o vitorioso daqui é você Mesmo que o inimigo fique furioso Mas vá no peito Claro, claro tomar o gancho Vira! Vila glória, vila glória, vamo lá Com quem tem glória é mais animado? Na glória do meu pesce Agora Recebe Glória! Glória! Levanta a tua mãe que dá glória, Deus! Ao seu nome! Ao seu nome! Ao seu nome! Agora diga comigo! Deus está no controle de tudo! Que pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! Olha pra essa irmã que tá do teu lado, só pra ela ficar mais alegre do que ela já tá! E diga amiga, valeu a pena! Valeu a pena! Mas é bom que a gente emagrece um tiquinho! Tá tudo na paz de Jesus! Que Deus abençoe! Glória a Deus! Fique aqui! Tudo Senhor! Todos os pedidos que tiveram aqui! Entra com a tua providência! Em nome de Jesus de Nazaré! E a igreja diz! Amém! 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 Amém!